isso pra atender a sua necessidade tô enrolando é o que não falta na coach faltam cores, é o que não faltam nas cores colores ó, você explica isso aí lá como é que é? mostra lá pro Léo como é que foi, Lucas? corta, corta lá que o Gaguinho tá tranquilo, corta com uma paleta de cores neutras col...